Tá, estamos chegando aqui no segundo picape Vamos pegar aqui mais três paletes aqui Micharia aí Tem um louco aí Carregando o gelo na pá aí, ó Isso aí é Pra manter aí, ó Os negócios tudo fresco Fresco Ok Vamos quebra-mola aqui Quebra-mola, esse nome aí Foi dado um bom nome esse negócio E aí Cachaça seca, canta que nem gaita Olha aí Tem que trocar minha quinta roda, rapaz Tá com uma folga essa bosta Pesadinho, viu Lógico, não compara com os pesos dos caminhões do Brasil Vamos entrar aqui O véio com cara de cu Cara, que pancada que tá dando isso Meu pai do céu Tem que seguir ali, ó Os cara faz uns troços apertado pra entrar, rapaz Olha o tamanho da empilhadeira lá Brinca com o negócio daquele E levanta o caminhão do cara inteiro Vai O cara dá uma cacetada nesse meio fio Que esse meu para-choque aqui Já era Ó Chegamos aqui, né Tem que procurar agora um lugar Que eu vou poder encostar Vamo olhar Vamo olhar Olha ali, anda que tá ali, ó Chegando Vamos parquear O caminhão parquear, ó Olha que coisa brasileira, meu Vou parquear o caminhão ali Vou estacionar Ah Se esse cu sujo sair da minha frente Com esse caminhão aí, né Poderia, né Come on, man Ó, o cara não sai, velho Vê o cara pegar e estacionar o caminhão dele ali Mas não Mas da foca não sai da frente A frente, rapaz A frente, rapaz Ah, não liga alerta Não liga nada É um cu sujo mesmo Vocês americanos, vou te falar, viu Não respeitam nada Esses cornos lazarentos Tem que xingar mesmo Ó Estacionar o caminhão ali Daqui a pouco voltamos a filmar Aqui a parte Parte 4, 3, sei lá que parte Que já tá esse troço Vamos filmar depois, valeu